Boa noite a todos, estamos aqui no Bar da Diretoria em Itaipuassu, São Bento da Lagoa e estamos falando com Raquel Baceredo e William Maçante, são donos do bar eles estão em parceria com Brisa Oliveira, Gabriel Correia e mais três pessoas que estão representando o projeto Itaipuassu Solidário Tudo bom gente? Tudo ótimo, ainda mais nesse dia de hoje Graças a Deus, né? Raquel, como foi essa iniciativa de apoiar esse projeto Itaipuassu Solidário? Então, a gente já tinha a ideia de estar fazendo o Natal Solidário para o Bar da Diretoria para estar apoiando alguma instituição de Itaipuassu e isso apareceu, a gente viu no Facebook, esse projeto Itaipuassu Solidário e a gente resolveu abraçar a causa junto com eles então todos os eventos que a gente fez no mês de dezembro no Bar da Diretoria a gente estava arrecadando alimentos, brinquedos, roupas, enfim é o que os nossos clientes e amigos, que foram os grandes benfeitores dessa questão para estar doando para a gente, para a gente estar repassando para o Itaipuassu Solidário para eles estarem ajudando as famílias que realmente precisam do Itaipuassu agora para você, Brisa quantas pessoas já foram beneficiadas? então, foram 16 famílias, 50 crianças e assim, hoje eu só tenho a agradecer aos voluntários, às pessoas que estão doando e assim, agradecer imensamente a Raquel e ao William porque essa parceria está dando muito certo e com as doações deles eu tenho certeza, né Gabriel? que a gente vai conseguir ainda ajudar mais famílias Raquel, essa é a última distribuição desse ano em 2017, teremos mais parceria? você vai continuar com a parceria? com certeza, inclusive eu e a Brisa a gente já sentou para começar a firmar um projeto que vai ser uma vez por mês, a partir de janeiro a gente ainda não tem datas específicas a gente vai estar divulgando isso a partir de janeiro uma vez por mês a gente vai estar fazendo um evento do Itaipuassu Solidário aqui no Bar da Diretoria para quem não sabe, o Bar da Diretoria fica na Rua 9 São Bento da Lagoa Rua da Padaria de Paula entre a Padaria de Paula e a Grupa Coral Ramires sentido Praia, a segunda quadra a gente funciona de quarta a domingo a partir das três da tarde tá ok, muito obrigada muito bonito esse projeto vocês estão de parabéns aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu imagens de Beto Bid e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto